Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos. Eu sei que a essa altura do campeonato você está se perguntando, caraca o Wesley fez vídeo pra caramba. Pois é pessoal, eu vim falar aqui hoje do martelete ouroco. O que ele tem de bom? O punhozinho aqui é top, né? Fácil de mexer. Outra coisa que é bacana pra caramba nessa ferramenta, é pequenininha. No começo você olha assim, eu, eu, eu olhei ele primeira vez na Feicon. Então, olhei e falei, pô, muito pequeno, cara. Vocês já viram quantos vídeos eu trabalhando com ele. O bicho trabalha muito, é a bateria. Tirou a bateria então que ele fica menorzinho, tá? Porém, esse marteletezinho da eroco, tá? Surpreendeu até em grandes produções que eu dei aí, tá? Bastante furação, não esquentou. Não teve aquele negócio de ficar desarmando, igual alguns marteletes acontecem. Esse, ele é, é furadeira, furadeira com impacto e martelete, tá? Ele quebra também, tá? Mas quebra pequenas coisas, tá bom, pessoal? Bom, eu gostei muito desse martelete eroco, até porque eu achei ele assim, charmosinho, pra ser sincero, tá? É uma ferramenta bonita que até pendurada no painel, ela é bonita, tá bom? Bom, pessoal, tem a minha indicação? Tem. Por quê? Porque eu trabalho com ela direto. Trabalho com ela direto, gostei muito dela, tá? É fácil de trabalhar, não esquenta muito, não acontece nada daquelas coisas ruins, tá? Então, esse marteletezinho eroco tem a minha aprovação. E só o fato de ser a bateria, eu gosto muito de ferramentas, a bateria, na verdade, quase todas as minhas ferramentas são a bateria, salvo os marteletes, que eu gosto mais de marteletes de impacto mesmo, com fio, tá? Pra mim, me acostumar com martelete ainda, a bateria, eu tenho uma certa dificuldade, mas o restante das ferramentas, todas as baterias, eu gosto, tá? Tem minha aprovação? Tem. Pode comprar? Compra que o pulo do gato tá indicando. Valeu, galera, um grande abraço, não esquece que esse aqui pode ser seu, mas pra isso você tem que fazer o quê? Assistir o primeiro vídeo da série 50 vídeos da Enri. Esse aqui é o vídeo número 12, tá, pessoal? Não esquece de assistir o primeiro vídeo pra você entender como é que vai funcionar o sorteio. Martelete, aspirador de pó, rodador de grama, mais um martelete, regadores, bem aqui, lixadeira, parafisadeira, aspirador, rodador de cerca viva, né? É esse aqui, ó. Rodterna, chave de impacto, martelete, mais um espesador de pó, esmerilhadeira, carrinho de porta-grama, tem, parafisadeira, motosserra, lixadeira pra polimento, serra, circular bateria, soprador, a famosa varrito, que vocês já viram ela lá no canal, tico-tico e mais esmerilhadeira. E eu já ia esquecendo dessa bichinha aqui e outra, a outra lixadeira. E aí 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 E aí